Hello! Voltei, tô aqui hoje pra dar a resposta pra vocês na enquete de ontem. Ontem foi 19 de junho, June 19th, eu lancei uma enquete perguntando se vocês sabiam o que era Juneteenth, que eu vou colocar aqui pra vocês verem a foto. Juneteenth. Muitas pessoas responderam não, na verdade a maioria respondeu não. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês, falar um pouquinho o que que é isso. Juneteenth, ele celebra, ele comemora o dia em que os escravos negros foram legalmente libertos. Olha que legal. Então, 19 de junho de 1865. Um tempo depois, se eu não me engano, dois anos depois do presidente Abraham Lincoln ter publicado a Proclamação da Independência. Então, olha que legal. Esse dia também é conhecido como o Dia da Emancipação. E ele comemora essa libertação. Os escravos do Texas, de Galveston, no Texas, foram notificados primeiro dessa liberdade. Em 1860, havia mais ou menos 4 milhões de escravos lá nos Estados Unidos. E eles receberam essa notícia, obviamente, com muita alegria. Esse feriado é um feriado, mas não é um feriado nacional. É um feriado estadual. Ou seja, cada estado proclama como feriado ou não. E o Texas foi o primeiro estado a proclamar esse feriado estadual. Eles foram notificados primeiro no Texas, e o Texas foi o primeiro estado a proclamar esse feriado. Obviamente, há uma luta muito grande pra tornar isso um feriado nacional. Porém, não passa no governo. Eles tentam, tentam, tentam. O Senado já aprovou um reconhecimento como feriado, porém, não passa nas últimas votações. Assim, os negros comemoram muito, muito, tem que comemorar sim. Eles celebram bastante, como se fosse um grande feriado. Porque pra eles é como se fosse uma segunda independência. É a segunda independência dos Estados Unidos. Então, é um dia muito, muito importante. A gente não ouve falar. Agora veio à tona aí, por causa dos acontecimentos com o George Floyd, o que aconteceu recentemente, com os protestos que já se estendem por algumas semanas. E agora o Juneteenth veio mais forte, pra mostrar pra gente a importância disso lá no país deles. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso, né, se vocês me inscrevam no Direct ou no WhatsApp ou qualquer rede social, que eu posso mandar pra vocês o link onde tem essas informações. Tem um vídeo muito legal da CNN dos Estados Unidos que eu posso encaminhar pra vocês. Então, se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, que a gente vai fazer mais vídeos pra vocês falando de cultura, gramática, pronúncia, várias coisas desse tipo. Tá bom? Se há.